Olá, o meu nome é Rosalinda Gavara, sou natural da Venezuela e estou aqui no OnSpotZone, no Fórum Madeira. E bem, acho que vou participar e vou ser a próxima DJ da MTV Portugal. Assim que bora lá, vamos curtir! Oh yeah! Oh yeah! E bem, só vou contar um pedacinho, posso? Posso? Vou contar um pedacinho. É a minha cantante favorita, não faz mal. É Zombie, Cranberries. Another, high and slowly, shy and slowly, taken. Obrigada!